É, depois você me ensina, mano. Eu sei que era pro programa. Pera aí, galerinha, que eu vou mostrar pra vocês o que chegou aqui da Trovo. Primeiramente, o que chegou aqui, galera, uma canequinha da Trovo, abrindo aqui da sacolinha. É de alumínio. É de alumínio, galera. Ó, uma canequinha, ó. Tomar café, ó. Canequinha, ó. Canequinha, moleque. Olha que linda, galera. Tomar café. Cheiro de novo, minha canequinha. Linda, amado. Tem coisa que... Ah, você tirou. Chegou também pra mim uma bolsinha de academia. Eu vou malhar com ela. Ó, Trovo, 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 Trovo Live Discord. Ó, galera, uma bolsinha. Já vai tripando aí, Scott. Ó, uma bolsinha, tá ligado? Ó, uma bolsinha aqui. Tanto faz, puxa a bolsinha. Ó, uma bolsinha aqui, galera. É, uma bolsinha. Ó, ganhei uma bolsinha, ó. É camisa. Calma, paralho. Ganhei uma plaquinha. O YouTube não me dá placa, mas a Trovo me dá, ó. Uma placa, ó. Tem até o bagulho de colar. Uma placa, ó. O YouTube não me dá, mas eu tenho a minha plaquinha. Quem disse que eu não tenho uma plaquinha? O YouTube não me dá. Eu tenho, ó. Plaquinha da Trovo. Lindo, maravilhoso. Aqui, sorteio o cacai, ui. Ó. Uma plaquinha, ó. Plaquinha de... Zicão, meu irmão. Quick, sorteio a camisa, já que você... Não, a camisa é minha. Galera, ó. E ganhei adesivos. Ó, adesivos da Trovo. Que lindo, mano. Cala a boca, NZ. Você não tá vendo que eu tô apresentando? Ó. Ó, galera. Que lindo adesivos, galera, da Trovo. Adesivos da Trovo, ó. Que legal, mano. É muito topo. Gostei. Eita, diabo. Ele mesmo que falou, mano. E eu ganhei uma camiseta, cara. Uma camiseta. Uma camiseta da Trovo. Preta, que linda, maravilhosa. Ó. Não pensei que fosse verde, velho. Ó. Mano, é preta, mano. Não gostei. Que fio. Eu quero o Corinthians. O Corinthians é preto. O Corinthians é preto, mano. Os caras... Agora eu vou ler pra vocês o que eu ganhei aqui. O cartão. Olá, Trovo. Quick e especial. A Trovo do Brasil está comemorando um ano de existência. E você é um dos convidados especiais dessa festa. Pois enviamos pra você um pequeno mínimo... Pequeno mimo para expressar o quão importante é a sua participação na nossa trajetória. Aproveita os drop e comemora. A festa também é sua. Quick, você é lindo, maravilhoso e gostoso. a gente sempre vai amar você. Zoeira. Vou ir até... A festa também é sua. Aqui, galera. Quick, calma aí. Essa parte aí, quem escreveu foi o Codiceira, viu, mano? Pegando no gancho... Pegando no gancho... Do Codiceira. Do Codiceira. Essa parte aí, quem escreveu foi o Codiceira, tá vendo, né? Ah, aqui tem o... Ó, galera. Pra quem não sabe, aqui é o NZ, ó. De chapéuzinho. Falei pra ele fazer... Tirar foto dele, e apareceu. Pegando no... No gancho do Codiceira, é o seguinte, a Trovo é da hora. Obrigado, Trovo. Deus abençoe. Vai, Brasil! Que a Trovo cresce muito, eu vou de onde? O NZ? O que é que tu não faz isso aí? Eu falei pro Scorpio gravar. E, Hanks? O NZ, aí... Vai sair lá no vídeo. Vai sair lá no vídeo, a gente peitando, mano. Scorpio publicou. Scorpio publicou. Bonito, bonito, maravilhoso. Que isso? Onde? Acabou, né, Clique, né? Acabou, né, Clique? Mano, sem xingar o Scorpio, o NZ. Que isso? Sério? Já acabou, né, Clique? Deixa eu ver quanto que é. Eu vou lá, então. A gente vai lá. Quanto que é. Nossa, que legal. Scorpio, tu gosta de comer coelho? Eu vou lembrar, então, hein? Porque, né, Clique? Tchau. O que é isso?